Olá, artistas e arteiros! Eu sou Helene Castillo e você está no canal Pincéis e Cores. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve para você acompanhar as novidades. Tem vídeo novo aqui toda semana. Eu separei esse vídeozinho para a gente conversar um pouco sobre como fazer hortência. Vamos falar sobre isso? Vamos lá? Bom, estou fazendo aí a minha hortência de um jeitinho bem simples, não tem segredo nenhum. Você pode observar, são apenas pinceladas, tá? Eu vou formando pétala a pétala, sempre fazendo um conjuntinho de três ou quatro pétalazinhas. Estou usando um pincel sintético para isso, esse aí é o número quatro, tá? De cabo amarelo, número quatro, sem aparar as cerdas, tá? As cerdas dele estão direitinhas, não alterem nada. É o pincel que eu achei mais adequado para fazer, tá? Dentre os que eu tenho aqui, eu já faço hortências usando esse pincel aí já tem um bom tempo no tecido, tá? Ele para fazer no tecido eu achei bem interessante. Acredito que se tivesse um pincelzinho com a serba um pouco mais delicado, de repente, tornaria também a aparência, né, da hortência um pouco mais delicada. Mas ele serviu bem, caiu bem. Ele faz aí a formação das pétalas bem direitinho. E eu estou trabalhando luz em cima de sombra, tá? E eu vou falar para vocês, o tom mais escuro ali que vocês estão vendo não é preto, tá? É uma mistura de berigela com sépia. Fica assim, bem escurecido. E eu fiz desse jeitinho, por quê? Porque eu queria contrapor, né, contrastar a luz e a sombra, né? Quando a gente tem os opostos, a gente consegue destacar mais na pintura. Então, eu sempre gosto de fazer do lado esquerdo sombra e do lado direito luz. Sempre trabalho desse jeitinho, tá? É costume mesmo, mas você pode ficar à vontade, fazer ao contrário também. Iluminar de um lado, do lado esquerdo e... E escurecer do lado direito. Isso aí vai de cada um, né? Ali eu gosto de trabalhar sempre desse jeitinho aí que vocês estão vendo. Bom, no caso, tá, gente? Eu estou falando de acordo com o que eu estou olhando ali para a tela. Então, eu estou usando no meu lado esquerdo e no meu lado direito. Eu estou trabalhando ali no caso, para mim, é no meu lado esquerdo, ok? Então, pessoal, voltando a falar. Ali eu trabalhei cores como berinjela com sépia, tá? Fiz ali o fundo, bem trabalhado, bem escurinho. Depois, trabalhei com a tinta amora. No caso, ali eu estou trabalhando... Trabalhei com tinta amora, tinta azul ardósia e o azul hortêncio, tá? No caso, ali, intercalando essas três cores, né? Já com o fundo pronto, o fundo já bem escurecido, a gente vai conseguindo ter uma iluminação, né? Não é uma coisa que fica pesado, fica bem iluminado, bem interessante, né? Não tem segredo para fazer as pétalas. É só mesmo encostar o pincel no tecido e puxar, tá? Como vocês estão vendo ali, né? Não tem dificuldade nenhuma para fazer. E se você tem... Se de repente você faz a sua hortência, mas a sua hortência não está tendo destaque, Pode ser que você não está trabalhando a parte de sombra corretamente. Eu gosto, eu prefiro trabalhar primeiro a parte escura para depois vir para a parte clara. Eu acho que no tecido isso deixa mais interessante e é melhor visualmente, assim, para você ir assimilando, para você ir pegando, fica mais fácil, tá? Então, eu sempre trabalho a parte escura primeiro, a parte de sombra primeiro, para depois vir clareando e assim dando um aspecto de luz, tá? Vocês vão observar aí também que eu utilizei o branco para complementar a iluminação, ok? Não vou iluminar todas as pétalas, algumas pétalas serão iluminadas, outras não. Que é para dar mais ainda, mais destaque ainda, tá bom? Então, cada pessoa trabalha de um jeito, né? Tem pessoas que preferem trabalhar primeiro a luz e depois a sombra. Eu acho que no tecido isso fica um pouco complicado, mas cada um é cada um. E você tem que ver qual é a maneira que você se adapta aí. Eu me adaptei a fazer desse jeito, trabalhando primeiro os tons escuros, primeiro sombriando para depois iluminar, tá? E aí você vai vendo, ó, eu já trabalhei ali com a tinta, né, azordósea, com azul, com azortência. Mexi também com a tinta mora e vou fazer aí alguns toquezinhos a mais com a tinta berinjela, que é para realçar e avivar ainda mais as partes mais sombreadas, ok? E depois eu venho com a tinta branca e faço aí, então, a iluminação de algumas partes mais específicas para dar aquela impressão de que tem luz, tem um foquinho de luz que está batendo ali direto, tá bom? Então, gente, era isso. Espero que você tenha gostado. É um videozinho bem simples, né? Mas eu quis gravar para vocês aí, de repente, tirar dúvida, né? Você pode estar começando a fazer pintura, ainda não está muito familiarizado, né? Ou familiarizada, né? E eu quis fazer, então, esse videozinho à parte para tentar te ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aí em gostei. Comenta para eu saber se você gostou, o que você achou, se você ficou com alguma dúvida. Se eu tiver como te esclarecer, terei imenso prazer de fazê-lo. E é isso. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, porque em breve também, gente, eu estou providenciando vídeos aí de dicas, vídeos de pintura, olha, sobre tela, né? Então, vai ter bastante coisa aqui no canal, então, não perca, tá bom? Vem estar comigo aqui toda semana, visualizando aí os vídeos, né? Acompanhando o trabalho, tá? E eu espero por vocês, tá bom? Fique com Deus, tudo de bom para vocês, e a gente se vê nos próximos vídeos. Fique com Deus, tudo de bom para vocês, e a gente se vê nos próximos vídeos.